A anulação do gol de Maurício contra o Fluminense, através de um impedimento de Alexandre Alemão na origem da jogada, gerou muitas contestações após a vitória colorada. Tanto que, ontem, a CBF divulgou as imagens e áudios da condução do processo pelo árbitro Adriano Milchvisky. E, a partir disto, o Internacional irá representar na comissão de arbitragem da CBF, protestando esse lance. Aqui eu mostro as imagens desta condução do VAR e explico as reclamações do Internacional, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Antes, convido vocês a participarem do grupo do A Dupla no Telegram. Dicas diárias de apostas, brindes sendo sorteados, bonés, camisetas, ingressos, free bets, além também de grupos de debate comigo com o Matheus Dávila. Vai no link que está fixado aqui nos comentários e participa, tá? Senhores, o Inter ontem publicou no Twitter uma manifestação pública sobre o lance de impedimento em que a arbitragem anulou um gol do Inter contra a equipe do Fluminense. Maurício fez o gol e Alexandre Alemão esteve impedido de acordo com a arbitragem. Essa manifestação vai depois da divulgação do áudio e do vídeo da condução da checagem do lance. O árbitro de vídeo é Adriano Milchvisk e é ele quem você ouve no áudio. Conversando com o árbitro de campo, Ramon Abate Abel e conduzindo a anulação do gol. Olha aí. O primeiro tem o possível impedimento ali, né? Por favor. Duas. Isso. A cabine tem dois possíveis impedimentos. Primeiro passe e depois na bola enfiada, hein? Aí, no primeiro. Ok, Gil. Checando. Nesse aqui está no campo dele, ok? Pode deixar vir. Isso. Volta lá pra mim. Volta lá pra mim. Rodolfo. No momento do passe. Na hora que ele toca na bola. Aí, foi. É, está no próprio campo de defesa, ok? Pode soltar. Aí, agora nesse passe. Protocolo aqui vai dar um 30 agora em segundo. Tem dois possíveis impedimentos. Do meio do campo. Põe a do meio do campo. Isso. Pra frente. Pra trás. Pra trás. Pra frente. Aí. Ponto de contato. Vamos fazer pela do meio. A um. Pela um. Isso. Deixa eu ver pela um. Ok? Não precisa nem por linha, ok? Pela um já matou. Pode deixar jogar. Pode seguir. Ok, agora. Pode jogar. Quer pegar pela um? Oi? Quer pegar pela um, Adriano? Quer fazer pela um? Sim, pode ser também. Isso, é essa. Ah. Ele está com os dois pés pra trás, ó. No Gabriel do vinte e três aqui do Ita. Pra frente. Pra trás. Tá. Não, aí a posição é legal, certo? Agora tem que ver se vai ter a possível. Ah, sim, mas o Gabriel. A um pega ele inteiro? Não, eu acho. Está checando. É. Ah, mas ó. Ele está pra trás, ó. A inclinação do corpo não conta, certo? Sim. Não, a inclinação do corpo conta se ele tiver. É. Eu vi. A inclinação do corpo conta. Então vamos calibrar aqui. Aguarde, Ramon, tá? Aguarde. Checando o possível impedimento, tá? São, 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 isso. São dois lances. Vamos ver nesse primeiro aqui. Isso. Tem dois possíveis impedimentos. Nenhuma outra pega mais lateralmente. Esse, né? Aí, pra frente. Pra trás. Pra trás. Aqui não pega, né? Pra frente. Essa é a melhor? Tem a invertida também. Isso. Aí. Mas a invertida. Deixa eu ver. Pra frente. Pra frente. Pra trás. Pra trás. Essa aqui. Eu esqueci do movimento de checagem. Mas não consegue, né? Essa aqui não está legal. Já fez, já fez, já fez. E aquela lá de cima? É do meio campo. Não. Vamos ver chegar aqui. É. Aquela. Isso. Essa aqui. É, o carrinho pode ser que habilitou, né? Pra trás. Pra frente. É. Pra frente. Pode ser, pode ser. Teu corpo entendeu, né? Tem alguma outra que nesse ponto de contato fique melhor? Tem a. Que deu pra ver? Deixa eu ver essa aí. É a fechada, né? GQ, estamos fazendo linha. Aí. Ok. Tem dois. GQ, estamos fazendo linha. Também. Dois possíveis. Não, acho que uma antes. Joga uma antes dessa aqui pra mim. Não, aqui não vai pegar, né? Joga uma pra frente. Mas a gente joga aquela fechada, tá? Não essa aqui. Pra TV. A outra. Qual? Aquela primeira que a gente calibrou. A3A? Não. A3B? Isso. Ramon, aguarde. Lance ajustado. Tá? Os dois. Estamos analisando o primeiro impedimento antes. Ok? Vamos pôr no defensor aqui primeiro, ok? No pé do chão dele. Isso. Mais um pra baixo. São dois lances e possível impedimento. Estamos checando o primeiro lance, ok? Direita. 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 Aí. Pode subir. Marca só por preciosismo, né? Tem que checar, gente. Desce. Aí vai. Desce um. Aí. Agora esquerda. É direita. Desculpe. No ombro dele, certo? Direita. No ombro certo, Adriano. Aí, ok? Não. Ali já pega o braço, né? Um pra esquerda. Já pega um pra esquerda. Aí. Perfeito. Certo? Que daí já pega o braço lá, ok? Isso, Adriano. Aí. Deu posição, né? Deu posição. Pelo... Pelo do meio de campo, ok? Aham, pelo ombro, né? Isso. Posição de impedimento, perfeito? Perfeito. No primeiro lance. Ok. Ramon, o atleta que faz o gol no segundo lance não tá em posição de impedimento, mas o primeiro lance, no meio de campo, tá em posição de impedimento, ok? Pode confirmar. Impedimento. Bom, quais são as reclamações do Internacional, tá? Não há reclamação sobre o impedimento de alemão, e isso é importante deixar claro. A linha, ela foi traçada de acordo com o protocolo. A linha, ela foi bem traçada e a imagem mostra que o ombro do alemão está impedido mesmo com os dois pés do alemão estando no campo de defesa. É um fato. Qual é a reclamação do Inter? O processo, ele foi muito confuso na condução, e o Inter caracterizou como um processo amador na condução da checagem, tá? Por exemplo, o Inter falou também em desconhecimento da regra, porque em determinado momento, o Adriano Milchowicz, que ele se confunde, ele diz, tá, a inclinação do corpo do alemão não vale, e aí o auxiliar letra, não vale sim, se ele estiver com os pés dentro do campo de defesa, mas com o ombro no campo de ataque, é impedido, é isso aí. É exatamente isso. Tá, mas o processo de condução, principalmente do momento do ponto de contato, e o que o protocolo diz? É necessário observar qual o primeiro frame em que há contato com a bola. Só que as câmeras ali não ajudam os árbitros. E eles conduzem de maneira confusa, eles não acham o exato, a impressão que dá é que eles não acham o exato ponto de contato e jogam qualquer um, e a partir dali determinam qual é o ponto pra determinar a linha de impedimento do jogador. Talvez se não tivessem uma clareza no ponto de contato, o certo era respeitar a decisão de campo. Olha, as câmeras não possibilitaram a checagem do lance, e aí vale a decisão de campo, que seria o gol do Internacional. Mas eles não tiveram tanta clareza ao mostrar que aquele ponto onde foi checado o impedimento era de fato o primeiro ponto de contato com a bola. E aí que tá a reclamação do Internacional. Não em cima de errar ou não errar o lance, o Inter contesta a condução e entende que a condução foi problemática. Sobre o lance, eu acho que até pode ter acertado a arbitragem. O impedimento do alemão com o ombro existe, a linha mostra isso muito claro e a linha é bem traçada. Mas a condução, principalmente ali do ponto de contato, ela teve até alguns erros de procedimento por conta da arbitragem. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!